Música Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Nome completo da senhora, qual que é? Ingrid Aparecido Dois Santos. Ingrid, em relação ao Jefferson Júnior, Norato Silva e também Rickson, Brian Alves. As pessoas são acusadas aqui, né? A senhora conhece, sabe quem são? Sim. Tem parentesco com algum deles? Não. Nada? Não. Tá ótimo. O senhor vai ouvir então como testemunha e por isso presta o compromisso legal de dizer a verdade, ok? Sou pena responder aí por um crime de falso testemunho. Em relação à presença do Jefferson, do Rickson aqui em plenária, quando a senhora presta seu depoimento, algum problema? Oi. A senhora pode acompanhar seu depoimento aqui? Pode, pode. Sem problemas? Sem problemas. Tá ótimo. A senhora foi indicada pela defesa, então, doutor Adriano, se o senhor tem a palavra, fique à vontade. Ok, obrigado, silêncio. Bom dia, Ingrid. Bom dia. Ingrid Aparecido Dois Santos. Isso. Ingrid, nós estamos aqui apurando um homicídio que ocorreu no dia 10 de outubro, pouco antes das 18 horas, ok? Eu pergunto para você, nesse dia, você teve algum contato com o Rickson ou com o Jefferson? Então, o Jefferson é meu vizinho. Por volta das 4h30 eu cheguei em casa, aí não demorou muito, mas meia hora, 40 minutos ele já chegou também. Chegou ele, uma menina e um casal de amigos. Certo. Essa menina, você sabe quem é o nome dela? Emily, se eu não me engano. Tá. E, então, provavelmente umas 5 horas eles chegaram, teriam chegado. Isso. Tá. Faz tempo, fazia tempo que o Jefferson era seu vizinho? Sim. Alguns anos? Não, meses. Meses. Isso. Acho que uns 3 meses, se eu não me engano. Tá. Você sabia que o Jefferson e o Rickson estavam com monitoramento eletrônico? Só o Jefferson, porque eu não conheço o Rickson. Só vi uma vez, só. Tá. E você sabe se eles ficaram muito tempo ali? Ou sabe, assim, precisar o tempo que eles ficaram na casa? Olha, a gente fez um churrasco, a gente fumou na Arguile. Ah, você participou? Isso, eu participei, entendeu? Daí era pra uma volta das 8h30, mais ou menos, meu namorado foi me buscar e eu fui pra casa do meu namorado. 8h30 da noite, mais ou menos. Tá. Então, Ingrid, só nos explique que horas que você chegou nesse churrasco. Eu cheguei em casa, era 4h30, era vizinha dele, morava ao lado da casa dele. Cheguei em casa, era umas 4h30, daí não demorou muito, mas meia hora ele chegou. Meia hora, 40 minutos. Chegou ele, a menina e o casal de amigo. Tá. Você se recorda qual dia da semana era? Olha, era dia 10 de outubro, porque fazia um ano de namoro. Mas era final de semana? Era num domingo. Ah, ok. E aí, quem estava nesse churrasco? Era o casal Rickson e uma menina e o Jefferson e uma menina? E uma menina, isso. Tá. É a menina que acompanhava o Rickson, você sabe, você se recorda do nome dela? Emily. Ah, o Emily, tá. Isso. O teu namorado em algum momento participou desse? Não, nenhum momento. Tá. Você foi ouvida na delegacia? Não. Acerca desses fatos? Não. Me diga uma coisa, você sabe se o Jefferson, o Rickson, se eles tinham um automóvel Peugeot preto? Não. Não recordo. Nesse período que você ficou na casa com eles, no churrasco, você viu se tinha um automóvel parado na frente da casa? Olha, o Jefferson, ele tinha um carro preto, mas eu não sei qual que era o carro. Aham. Entendeu? Porque já ia fazer um mês, mais ou menos, que ele estava com o carro. Mas eu não recordo qual carro que era, entendeu? Tá. Então, voltando lá, você chegou próximo das 5 horas, então? Não, 4 e meia. 4 e meia. Isso. E aí você ficou na casa até as 8. Isso, umas 8 e meia, 8 e 40, mais ou menos. Que daí meu namorado me mandou mensagem, falou, não, tô indo pra te buscar pra nós sair. Aí eu fui pra minha casa, tomei um banho, me arrumei rapidinho, deram umas 9, 10, meu namorado chegou e eu fui embora com ele. Tá. E nesse intervalo, você se recorda se eles saíram acompanhados com esse carro? Não, nenhum momento. Nenhum momento. Todo esse tempo, nós ficamos todo mundo junto, fumando narguilha, comendo, tudo. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece o advogado que está aqui, está aqui falando com você, contigo? Quem que é o advogado? Eu, estou falando aqui, já conversei com você outra vez sobre isso? Não, não. Nenhum momento. Tá, eu vou perguntar de novo. Você foi chamada pra prestar esclarecimento em algum momento nesse período que eles estão, do dia 10, do dia do fato, data dos fatos, 10 de novembro, até hoje? Você foi chamada, você foi ouvida alguma vez? Não, só hoje, só. Só agora, nesse fato momento. E você pode afirmar com certeza que eles não saíram da casa? Com certeza. Entendi. Doutora, tem alguma pergunta? Esclarecimento? Você pode afirmar, então, que... Só, doutora Adriana, só um minutinho, o microfone, que senão a gente não consegue capital. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jéssica, eu também sou advogada. Qual é o seu nome? Meu nome é Ingrid. Ingrid. Naquele dia, então, que ocorreu, né, esses fatos, você poderia, então, esclarecer das cinco da tarde até... qual horário você estava com ele? Olha, das cinco e dez até umas oito e meia da noite. Em nenhum momento, então, eles saíram dali da tua... Em nenhum momento, em nenhum momento. Então, entre as cinco e as seis da tarde, sete horas, eles não saíram nem para ir na esquina? Não. Entendi. Sem mais perguntas. Pelo menos saiu o público alguma pergunta? Sim. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Qual era o endereço que a senhora morava nessa época? Era na Avenida Eduardo... Mas não recordo o restante, porque já faz dois anos e alguma coisa, né? Então, já me mudei do local, já não me recordo. Há quanto tempo? Morei lá há uns seis meses. Certo. Que bairro que era isso? Vitória Regi. Onde que fica isso? No SIC? Fica no SIC, cidade industrial. Fica no SIC. O local onde aconteceu esse fato, onde a vítima morreu, o parque, como é que chama o parque lá? É perto do parque? Hã? Qual o nome do parque? Nem... Parque Vila Verde. Bosque Vila Verde. Eu não conheço muito bem lá, moça, então não posso... A senhora não... Esse nome da rua também, a senhora não sabe dizer. A senhora morava com quem lá? Morava sozinha. A senhora morava sozinha lá? Isso, sozinha. A senhora mora onde hoje, São José? Moro em São José dos Pinhais. E antes de morar lá, morava onde? Morava em Santa Catarina, Itapuá. Morava em Itapuá. Isso. Para morar ali. Isso, para morar ali. Porque daí eu comecei a trabalhar, vim de lá para trabalhar aqui em Curitiba, entendeu? Certo. A senhora lembra se o Jeff estava usando tornozeleira eletrônica nessa época? Estava. Nesse dia que ele estava na casa, a senhora estava de tornozeleira? Estava. Só que lá não pegava muito sinal. Porque ele sempre reclamava para mim, como lá também não pegava muita rede no celular. Mas não pegava muita rede. Eu sempre vi ele indo para fora para pegar rede. Para pegar rede da tornozeleira? Isso. E como até eu para pegar o celular também, porque daí tipo... A senhora ficou bem amiga dele, então? Não, conhecida. Amiga não. Para saber isso tudo, né? Não sei. Amiga não, conhecida. Certo. Nesse dia, então, a senhora viu ele com a tornozeleira? E ele ficou na casa da senhora até que horas? Não, eu fiquei na casa dele. A gente ficou das 5h10 até umas 8h30, que eu fiquei lá, né? Certo. E ele chegou lá que horas, mais ou menos? Mais 5h10. 5h10. 5h10? Uhum. Eu não tenho mais perguntas, mas eu vou pedir para a testemunha ficar aí pelo crime de falso testemunho, porque a tornozeleira eletrônica, dá que ele estava movimentando durante todo esse tempo, senhora. Tem o monitoramento da tornozeleira eletrônica? Bom, não tem o porquê eu mentir, né? Só estou falando a verdade. A tornozeleira eletrônica, ela é monitorada. E ele estava em movimento durante todo o tempo. Como que a senhora pode dizer isso? Essa tornozeleira, vocês amarraram lá no cachorrinho, o cachorrinho andando no bairro, aconteceu alguma coisa? Mas ele estava todo momento lá? Sim. Sem mais perguntas. Pelos jurados, alguma pergunta? Tá. O nome da senhora é Anne, é isso? Oi? Ingrid. Isso, Ingrid. Ingrid, veja, eu talvez não tenha entendido o que você disse, né? Você disse que morava sozinha e que a partir de qual horário? Que eu cheguei às quatro e meia, que eu estava na casa do meu namorado, desde sexta, domingo, das quatro e meia. Tá. E que dia que era esse? Dia 10 de outubro. Tá, entendi. Quando é que você ficou sabendo da morte do rapaz aqui, da vítima? Olha, eu fiquei sabendo pela televisão. Tá, isso foi quando? Ai, não me recordo. Mas foi no mesmo dia? Foi alguns dias depois? O que aconteceu? Não me recordo, acho que foi dias depois de morrer. Tá. E você disse que conhece tanto o Jefferson quanto o Hickson? Só o Jefferson, só. Só o Jefferson? O Hickson, eu só vi ele no domingo, só no dia que ele estava com a namorada dele. Tá. E quando que você soube que o Jefferson ou o Hickson aqui eram investigados, eram apontados como autores ou responsáveis pela morte aqui? Oi? Quando que você soube que o Jefferson e o Hickson eram apontados pela polícia ou pelo Ministério Público como autores, né? Enfim, suspeitos de terem praticado essa morte aqui? Não. Não sabe dizer? Eu fiz essas perguntas pra você, Ingrid, porque esse fato aconteceu tem quanto tempo já? Acho que eu sei, faz tempo já, né? Aham. A denúncia fala que esse fato aconteceu no dia 10 de outubro de 2021. Aham. Você já respondeu pro advogado que não chegou a ser ouvido no inquérito policial. Não, não. E também não foi ouvido em audiência. Não, nem. Tá. Como é que você se recorda que nesse dia, nesse horário, você estava nesse local, em companhia? Porque ia fazer um ano de namoro meu e do meu namorado, que era dia 10 de outubro. Ah, era a data do aniversário do namoro, é isso? Isso, aham. E como é que é o nome dele? Do meu namorado? É. André. Tá. Que é isso agora, né? Não é mais... Desculpe, não entendi. Que é isso agora, não é mais isso. Mas aí estava você, o André, que era seu namorado? Isso. Não, ele não estava comigo, entendeu? Aham. Ele não estava comigo. Tá, de maneira bem, bem... Eu passei e fiquei na casa do meu namorado, que é no Uberaba, de sexta e sábado, domingo até umas três e pouco da tarde. Aí ele me levou embora, porque eu precisava pegar roupa e tomar um banho. Entendeu? Daí eu fui pra casa. E você chegou... Era umas quatro e meia da tarde. Tá, você chegou em casa às quatro e meia da tarde. Isso. E aí encontrou... Oi? E você encontrou com quem? Daí umas cinco e dez, mais ou menos, chegou o Jefferson, o casal de amigos dele e a menina que estava com ele. Tá, o casal de amigos, quem são? Quem é o casal? O casal é o Rickson e mais uma menina. Ah, tá. Mas então, peraí. O Jefferson e o Rickson, os dois estavam na sua casa? Não. Não, eu era a vizinha do Jefferson. Eu morava ao lado da casa do Jefferson. Vamos lá. O que importa, que a gente precisa saber aqui, é o seguinte. Você disse que chegou em casa às quatro e meia da tarde. Isso. Certo? E aí você disse que, em seguida, algumas pessoas chegaram na sua casa. Eu quero saber quem são essas pessoas e quem ficou com você até qual horário. Que é o Jefferson, o Rickson e a menina e a namorada, a namorada dos meninos. Então, as duas pessoas são acusadas aqui, chegaram juntos na sua casa e lá ficaram, é isso? Oh, Jesus, como que eu posso explicar isso? Eles, ó, o Jefferson mora do lado da minha casa, morava, entendeu? Aí ele chegou, ele, chegou o casal de amigos dele e a menina que estava acompanhando ele, as duas meninas. Tá, e quem são? Estava em um, era a Emily, mas uma tal de Bruna, se eu não me engano. Tá, e todo esse pessoal ficou onde, exatamente? Que eu acho que eu não entendi. Lá na casa dele, né? Ficou todo mundo na casa do Jefferson. Ah, tá, você não estava junto na casa do Jefferson? Estava, moço. Estava? Estava. Tá. Ingrid, eu vou reforçar aqui o que foi dito pelo promotor de justiça. Você disse que o Jefferson usou a tonozeleira? O outro não. O outro não me recordo. Não se recorda? Não me recordo. É porque a informação que nós temos aqui, esse é o ponto de divergência, e daí a razão pela qual eu insisti, né? Você, até, enfim, da maneira como você colocou aqui, eu não vou me alongar nesse ponto, mas o que você está dizendo não coincide com a localização do monitoramento eletrônico dos dois. Eles estavam em movimento em outro local, não estavam parados no local, do lado de sua casa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, Ingrid, é claro que a gente tem outras pessoas para ouvir aqui, eu não faço aqui juízo de valor se isso corresponde ou não a verdade, nós temos, o que você traz aqui como relato é um meio de prova, né? E temos outros elementos de prova aqui que serão confrontados, né? Então, você vai aguardar, Ingrid, para um segundo momento, se o caso for ser reinquirido aqui, para que a gente possa confrontar e verificar aqui qual que é o motivo da divergência, tá certo? Tá bom. E aí, também, de novo, por fim, eu esclareço que, no início, perguntei para a senhora se tinha parentesco com ele, a senhora disse que não e, pela lei, a senhora tem o dever de contar a verdade, inclusive, sobre pena e responder por um crime de falso testemunho e se o conselho de sentença, assim, entender, ser encaminhado depois para a delegacia de polícia para responder para esse fato, se o caso for, tá bom? Então, pode suspender. Excelência, eu tenho mais uma pergunta? Claro, pode. Você diz, então, que você chegou quatro e meia da tarde na sua casa, que você era a vizinha do Jefferson, ou isso? Isso. E você diz que ele chega a umas cinco ou dez, mais ou menos? Isso. Como que você sabe que foi quarenta minutos depois? Porque, assim que eu cheguei em casa, eu vi que eu estava sem meu carregador. E aí, logo em seguida, eu mandei mensagem para o meu namorado, falei, ó, vida, quando você for vir me buscar para a gente sair à noite, traga o meu carregador. Tá, mas você mandou isso daí, no que, uma mensagem? Uma mensagem, isso. E essa mensagem era que horário? Era umas quatro e meia. E nesse, das quatro e meia, você diz que, então, era cinco e dez da tarde que eles chegaram. Nesse período, como que você sabe que foi nesse período que eles demoraram quarenta minutos somente? Porque daí eu cheguei em casa, né, mandei mensagem para o meu namorado, tomei um banho, lavei uma louça rapidinho, então dá, normalmente, esse tempo. Entendi. Então, depois das quatro e meia, você mandou mensagem para o seu namorado, daí você tomou um banho e lavou a louça. E eu não vou só pedir, porque como sou eu sozinha, então é bocado. E você acha que isso daí levaria quanto tempo para você? E depois, logo após que você lavou a louça e tomou banho, que eles chegaram? E como você soube que eles chegaram? Porque eu escutei o portão abrindo. Entendi. Sem mais. Só um esclarecimento, doutora. Emily. Ingrid. Ingrid, desculpa. Ingrid. Você... Monitoramento aqui, está na minha frente. Está dando o horário de cinco e vinte, eles estavam se dirigindo a essa residência, residência do Jefferson. Pergunto para você, não há possibilidade de você estar equivocado em relação a dez minutos, não? Dez, quinze minutos? Não tem essa possibilidade? É, pode ser. Quero nada mais, Silêncio. Obrigado. Se eu for, posso comprar? Pode. Nesse dia, a senhora veio para cá para fazer o quê? Oi? A senhora veio e a senhora veio para cá? Para trabalhar. Eu estava trabalhando... Olha, eu trabalhava à noite. Trabalhava na noite. Certo. E nesse dia a senhora não trabalhava? Não, porque daí eu estava trabalhando registrado. Certo. Entendeu? Eu vim daí, eu trabalhava na noite, tudo. Daí apareceu uma oportunidade boa para mim e comecei a trabalhar registrado. A senhora estava trabalhando na noite, qual que era o trabalho da senhora? Garota do programa. Garota do programa. Isso. Isso. Nesse dia, a senhora não trabalhava? O domingo? Não, não. Certo. A senhora chegou em casa, a senhora disse que chegou em casa mais ou menos, e a senhora chegou de onde? Da casa do meu namorado, à tarde. Mas o namorado da senhora não ia buscar a senhora depois? Não entendi a pergunta. A senhora chegou nesse dia da casa do seu namorado? Quatro e meia, ele me deixou em casa. Aí ele foi me buscar umas oito e meia, nove horas, mais ou menos. Ele foi me buscar novamente para mim e para a casa dele. Entendeu? Porque era... Ele morava onde? No Beraba. No Beraba. Isso. Esse nome da rua lá que a senhora morava, a senhora não se recorda? É, Avenida Eduardo... Não me recordo. Certo. Aí a senhora chegou em casa, a senhora foi tomar banho, a senhora fez o que nesse meio tempo ali? Lavei uma louça, tudo. É isso. E a distância da casa da senhora, na casa desse Jefferson, qual que era a distância? Tipo, dois passos, três passos. Ela no meio, não tinha muro, nada separado? Não, não, não. Não tinha nada separado? Certo. A senhora diz que teve toda essa situação. A senhora, como que o Jefferson localizou a senhora para a senhora ser ouvida aqui hoje? Oi? Como que o Jefferson encontrou a senhora para a senhora ser ouvida aqui hoje? Ó, chegou uma intimação lá na minha casa. Pois é, mas como que localizaram a senhora? Como é que sabiam onde que a senhora estava? A senhora não estava morando lá mais? Não. A senhora deixou o endereço com eles? Se eu me permito, ela tinha sido já rolada para testemunha de defesa lá no processo de instrução, doutor. Aí, por conta de prazo, a gente acabou perdendo a oportunidade, doutor. Só para esclarecer. Certo. A senhora, então, foi chamada para outro processo? Oi? A senhora, no outro processo, a senhora não chegou a ser intimada para o seu ouvido? Não. Na época da delegacia? Não. Como que a senhora manteve o endereço, a informação que a senhora... Ele sabia o sobrenome da senhora, tudo da senhora? Oi? O Jefferson conhecia a senhora, sabia o sobrenome da senhora, sabia para onde que a senhora mudou depois que a senhora saiu de lá? A senhora manteve contato com eles? Não. A senhora não manteve nenhum contato? Não vou responder essa pergunta. Oi? Não sei. Oi? Não. Como? Assim, não? Não entendi a pergunta. Eu quero saber o seguinte, depois que a senhora se mudou de lá, a senhora sabe o que aconteceu com o Jefferson? Depois que eu fiquei sabendo, depois de um mês, eu ainda morava na casa e ele foi preso, eu fiquei sabendo. Certo. E durante esse tempo ele estava morando lá ainda? A senhora viu ele até ele ser feio? Ele cresceu um mês, sim. Certo. Então, e vocês conversavam? Não. Vocês não conversavam? Não, porque ele trabalhava, entendeu? E eu também. Chegava só à noite. Entendi. Aí a senhora, ele foi preso. Aí a senhora, quanto tempo depois a senhora foi embora? Depois de um mês e meio, mais ou menos. A senhora foi embora para onde? Foi para São José. São José. Isso, isso. A senhora tinha amigo em comum com ele? Oi? Vocês tinham amigos comuns, assim, outros amigos? Não, não. Não? Não. A senhora tinha o telefone dele? Não. A senhora não tinha o telefone dele? Não. Como que acharam a senhora? A gente era só conhecido vizinho, só. Como que acharam? A gente só era conhecido como vizinho. Entendi. Como é que acharam a senhora? Oi? Como é que acharam a senhora? Não, não. Olha para eles. Sem perguntas. Tá bom. Pode finalizar ali, por favor. Aí, Fabrício. Eu só deixo separado. Olha para as outras, por favor. E aí, Fabrício.